Fala galera, WP Dicas está na área com mais um vídeo sobre dominó. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês algumas dicas, alguns macetes do meu parceiro saindo o jogo com uma pedra e depois eu saindo também o jogo com uma pedra, beleza? Se gostar do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, você que gosta de dominó e bora para mais um vídeo! Vamos lá então galera, vamos lembrando que vamos respeitar quem está saindo do jogo, no caso eu e meu parceiro. Meu parceiro vai sair do jogo, vamos dizer que pedra que vai sair e eu olhando na minha mão aqui já vi que não tenho quina. Olha só, meu parceiro saiu com cena ou quadra. Vamos lá então aos ensinamentos, ele saiu com cena ou quadra, eu posso jogar o meu último ice, que no caso é o ice de duque e deitar na minha bomba de cena, o ideal aqui é eu deitar na bomba, beleza? Estou com três bombas, vou deitar, porém aqui pode estar cheio de ice, pode virar dois ice para cima dele, não virou, deitou a bomba. Vamos esperar para que minha parceira vai jogar, lembrando que ela saiu de cena de quadra, então eu tenho que forçar o jogo dela. Olha só, ela virou duas cenas, então provavelmente ela deve ter mais cena na mão. Vamos lá, há uma dica aqui muito boa, terno de duque, ele aqui pode estar com a bomba de duque ou um duque de quadra, por exemplo. Eu não vou botar o duque, vou botar esse liso aqui galera, porque, olham só, eu joguei o liso, ele passou, viram só? A chance do meu parceiro ter sendo de liso é grande, vamos esperar a jogada dela? Vamos lá? Joga para você, meu filho, isso. Viram só galera? A dica do dominó é essa cara, você vai forçar o jogo para o seu parceiro. Se eu botasse duque, como eu vou botar agora, era um duque fresco, só com a certeza que eu já tenho que aqui não tem duque de liso, beleza? Então vamos lá, agora não só se eu jogasse ela, vocês viram que ele jogava antes, por isso que eu não joguei, forcei para entrar um liso. Se o meu parceiro jogar na cena, é porque ela não tem duque, porém ela jogou duque de quadra. Duque jogou quadra de quino, eu passei, não tem problema eu passar, quem não pode passar é o meu parceiro, eu já sei que a ponta de lá é do meu parceiro, então não tem porquê eu fazer o jogo para mim. Lembrando, de novo, meu parceiro saiu com cena de quadra, então temos que tentar mandar a pedra para ela. Aqui deve cair um duque, não sei, um termo, uma quina, a quina caiu agora. Terno já está aqui, vamos lá, um duque de liso, como eu falei que ele aqui não teria, vamos lá. A cena é do meu parceiro, cena vai entrar, cena de quina, duque de terno tem terno ali, vou botar o Ais, galera, o Ais por quê? O Ais, a bomba de Ais está aqui, já vai evitar do oponente à direita soltar uma bomba e provavelmente ele pode botar aqui, botou o terno, ele poderia botar o terno ou a quina, que é dura. Meu parceiro lá já correu do terno, o que eu tenho que fazer? Já segurar a pedra, que é essa aqui, para quebrar o terno. Porém, galera, eis aquela questão, olha só, eu posso fechar o jogo aqui agora. Como meu parceiro quebrou a quina, eu sei que não tem terno, então eu vou fazer isso aqui. Vamos tentar ganhar nos pontos, vamos lá. Ganhando nos pontos, viram só? Vamos então para a outra partida. Vamos lá então, galera, agora sou eu que saio o jogo. Contando o jogo rapidamente, tenho 1, 2, 3, 4 terno, 3 Ais, 2 quina, 2 cena, nem um liso e um duque. Vou sair aqui com a bomba de terno, que é que eu tenho 3 terno, óbvio. Vou sair com ela, vamos lá. Vamos esperar aí o que o meu parceiro vai fazer. Não tenho nenhuma quadra também, lembrando que quando tenho quadra, nem um liso. Meu parceiro na primeira jogada dela fez certo, não quebrou a minha pedra. Lembrando, galera, que você só quebra a pedra do seu parceiro se você não tiver a pedra ou se ele estiver puxando o jogo, ok? Então aqui, meu oponente à esquerda jogou muito bem. O que ele fez? Quebrou a pedra que eu saí. Então aqui eu tenho 3 Ais, 2 esquinas, vou jogar o Ais. Por quê? Meu parceiro vai estar pensando que eu vou estar puxando aqui o terno e como eu tenho mais 2 Ais na mão, a chance de alguém quebrar aqui a cena ou deitar a bomba são grandes. Só que por azar desse aqui, oponente à esquerda, eu tenho mais uma cena na mão. Então, qualquer pedra que ela vira aí, eu tenho uma, beleza? Olha só, ela já correu do duque. Ou quebrou a cena, deduzindo que eu teria mais outra, ou ela não teria cena de duque. Então, galera, olha só, eu vou jogar o terno aqui, vai sobrar só mais um terno aqui, provavelmente que é o terno de liso. Lembrando, galera, uma dica muito importante, eu vou ter que ir cena de Ais, por quê? A bomba de Ais está na minha mão, você impede do seu oponente rolar a bomba. A bomba estando na sua mão, claro que não vai ter duas bombas. Então, continuando o jogo, vamos lá esperar o que o meu parceiro vai fazer. Qualquer pedra que cair aqui, que eu liso ou duque, eu não tenho, e nem quadra. Quadra seria uma pedra muito dura. Aqui, como eu saí o jogo, vou garantir logo, pelo menos para mim não passar nessa vez, que eu vou jogar o terno, no caso, o outro terno também é meu. Olhem só, já dei um passe no oponente direito, já sei que ele não tem liso. Então, como ele passou no liso, galera, já sabemos que ele não tem liso de duque, sabemos que ele não tem liso de quadra, e por aí vai, nem liso de Ais, beleza? Então, aqui, o oponente à esquerda passou, vou quebrar a minha ponta. Então, já sabemos que aqui não tem liso de Ais, nem liso de quadra, e nem a bomba. Então, quando a pessoa passa, fica mais fácil saber as pedras que ela não tem. Então, vamos contando aí, ok? Provavelmente, o duque deve estar todo na mão da minha parceira, vai virar dois duques. Ou deitar a bomba de duques. Virou dois duques, isso mesmo. Jogou? Jogou mais ou menos. Se ela está com o jogo batido, jogou mais ou menos. Vai passar de novo, eu vou jogar a quina. E minha parceira vai bater dois pontos, se a quina estiver aqui. Vamos lá? Vai jogar a quina de quadra, e vai sobrar o duque de quadra. Não é dele, cara. Eu achei que ia dar a mão do meu parceiro. Mas cai a quina de quadra, do mesmo jeito, ou bomba de quadra. Ah, a quadra de risco está na mão do meu parceiro. Quem estava com a bomba de quadra era o Oio. Então, galera, o vídeo é esse daí. Você que gostou, deixa o like, se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau e fui! Tchau e fui!